Olá, tudo bem com você? Hoje vamos refletir no capítulo 11 da carta de Paulo aos Romanos. Verso 2, Deus não rejeitou todos os judeus, apenas aqueles que o rejeitaram. A nação judaica, como nação, não possui mais privilégios especiais, mas os judeus, como qualquer ser humano, podem também ser salvos pela graça de Cristo. Versos 4 e 5, havia um remanescente fiel entre o povo judeu, assim como há hoje entre os cristãos, pessoas que se recusam a praticar qualquer tipo de idolatria. Verso 5 ainda, o remanescente é eleito segundo a graça de Deus, não por suas obras ou méritos. Verso 12, imagine quanta bênção teria vindo ao mundo? Caso o povo de Israel tivesse sido fiel e cumprido o plano de Deus, Deus queria que essa nação fosse exemplo ao mundo, fosse um farol e atraísse as demais nações para o conhecimento da verdade de Deus. Paulo desejava que seus compatriotas o imitassem em seguir o Messias Jesus Cristo. Isso fica claro no verso 14. Verso 17, Deus nos deu o privilégio de ser enxertados na árvore chamada Israel e desfrutar de todos os privilégios dados a esse povo. Verso 20, a fé nos mantém firmes, mas devemos tomar cuidado contra o orgulho espiritual. Esse vírus pode infectar qualquer pessoa. Isso aconteceu com bastante pessoas lá do povo de Israel. Isso aconteceu com o povo de Israel em si, em momentos da história passada deles, porque achavam que Deus era exclusivo deles. Houve momentos em que eles praticamente fecharam o templo apenas para os judeus, impedindo que gentios pudessem ali também cultuar a Deus, sendo que Deus sempre deixou muito claro que a casa deles seria casa de oração para todos os povos. Não podemos nos fechar em nós mesmos, achar que Deus é apenas o nosso Deus, colocar Deus numa caixinha como se ele fosse possessão unicamente nossa ou de um povo exclusivo. Não é assim que funciona. Deus é Deus de todos os seres humanos. Paulo já deixou isso muito claro. Deus não faz acepção de pessoas. E se ele abençoa de modo especial um ou outro povo, é para que esse povo seja uma bênção também para o mundo. É um privilégio, mas também uma grande responsabilidade. Por isso, não podemos permitir que a fé, que a nossa eleição, nos cause orgulho, nos faça orgulhosos disso. Verso 22 Deus é bondoso, mas também é severo. Ele é o nosso amigo, mas também é Senhor. Não podemos perder de vista nenhuma coisa, nem outra. Há pessoas que levam uma dessas coisas sempre a extremos. Alguns encaram Deus como um Deus unicamente severo, punitivo, um Deus castigador. E assim, tem uma relação ruim com Deus, baseada no medo, baseada no temor, unicamente. Há outros que vão para o outro lado, outro extremo, e dizem que Deus é o cara lá de cima e tratam Deus com total irreverência, como se ele fosse um ser humano, unicamente o amigão delas. Deus, repito, é amigo, é pai, é bondoso, é misericordioso, mas também é Senhor, é o Criador Todo-Poderoso. É um Deus que não desculpa o pecado no ser humano, embora proveja o perdão para esse pecado. Em Cristo nós temos, então, a revelação plena de Deus. Cristo era firme quando precisava ser firme e misericordioso, perdoador quando precisava ser perdoador. Verso 23 Aqui Paulo deixa claro que Jesus também veio de Israel, Jesus era um judeu, mas todas as pessoas podem ser salvas por esse Messias que se identificou tanto com o povo judeu, todas as pessoas que aceitarem a salvação em Cristo poderão ser salvas e consideradas Israel espiritual e como se fossem irmãs de Jesus. O libertador nos liberta de nossos pecados. Essa é a promessa bíblica. Verso 28 Por causa dos patriarcas, Deus ainda nutre um carinho especial por Israel. 33 A sabedoria e o conhecimento de Deus são inestimáveis. Agora, os juízos de Deus são insondáveis e seus caminhos inescrutáveis. Ou seja, Deus revela de si aquilo que podemos compreender e devemos ser gratos por isso. Nossa compreensão limitada não alcança realmente todo o conhecimento de Deus e seus juízos. Por isso, precisamos confiar nele por aquilo que ele já revelou de si. Se ele não tivesse se revelado para nós, certamente compreenderíamos muito pouco a respeito de Deus. Graças a Deus pela Bíblia, pela palavra dele, porque é a carta de amor em que ele se auto-revela e precisamos estudá-la todos os dias para compreender cada vez mais o seu caráter. E, finalmente, verso 36 Deus é a fonte de tudo. Tudo foi criado por ele e para ele. Seja grato a Deus porque você existe, porque você é uma criação dele e porque ele se revelou a você por meio da natureza e de sua palavra. Que tenhamos um dia abençoado na presença desse Deus que é bondoso, que é nosso Pai e que é o nosso Senhor também. Eu sou o pastor Michelson Borges, desejo a você um dia muito abençoado na presença de Jesus Cristo.